Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Amorete. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Sabrina Falcolin, sou graduanda de agronomia na UFR e hoje trago para vocês este vídeo referente à biodigestor marinha. A Agenda 2030 é um compromisso que foi firmado entre o Brasil e mais 192 países para efetivar direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Nelas são previstos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Deles destacam-se fome zero e agricultura sustentável, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, cidades e comunidades sustentáveis, vida na água e proteger a vida terrestre. Parte desses seis objetivos são limitados pelo uso de combustíveis fósseis, o destino inadequado de dejetos urbanos como lixo e esgoto, além dos dejetos produzidos pela agropecuária. Os impactos ambientais devidos ao uso de combustíveis fósseis já são amplamente conhecidos. Entretanto, eles ainda predominam na matriz energética mundial, correspondendo a 82% no ano de 2007. O Brasil, entretanto, se diferencia do restante do planeta, uma vez que as hidrelétricas possuem um papel de grande destaque na produção de energia elétrica. Em termos de resíduos urbanos, no Brasil são coletados 180 a 250 mil toneladas de resíduos sólidos diariamente, e essa produção cresce aproximadamente 7% ao ano. E apesar do pequeno progresso com a implementação de aterros sanitários, metade dos resíduos ainda eram depositados em vazadouros a céu aberto no ano de 2008, segundo o IBGE. Para piorar a situação, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carnes do mundo. E apesar dos ganhos econômicos, os dejetos desses animais são um perigo potencial para o meio ambiente. Destaca-se a produção de dejetos da suínocultura, onde um animal produz em média 7 litros de dejetos por dia, o que equivale à produção diária de escoto de 5 pessoas. Alguns dos problemas ambientais revidos à má destinação dos dejetos de suínos são a atrofização de corpos de água, pela infiltração de nitrogênio nos solos com a menos superficial de fósforo, além da contaminação das águas com agentes patogênicos. Uma das maneiras de destinar corretamente os dejetos e ao mesmo tempo produzir um combustível limpo é através do uso de biodigestores. Mas o que é um biodigestor? Um biodigestor é uma câmera hermeticamente fechada, onde matéria orgânica diluída em água sofre um processo de fermentação anaeróbica, resultando em um fluente líquido de grande poder fertilizante e biogás, que é uma mistura de gases composta principalmente por gás metano. Os biodigestores são constituídos de uma caixa de carga, onde a matéria orgânica e a água são misturadas e adicionadas ao sistema. Uma câmara onde ocorre fermentação anaeróbica, uma válvula onde o gás é coletado e uma caixa de saída para que o biofertilizante seja retirado. A matéria orgânica utilizada pode ser esterco, poda de árvores, resíduos vegetais e dejetos urbanos como esgoto e lixo orgânico. O processo de fermentação anaeróbica consiste na degradação do material orgânico por um complexo de micro-organismos que são capazes de metabolizar esse material orgânico complexo, como lipídios, carboidratos e proteínas. O processo libera energia para esses organismos, assim como produz o biogás. O biogás é o principal produto dessa fermentação. Ele é um combustível gasoso de valor energético elevado semelhante ao gás natural. Ele é composto principalmente por metano e dióxido de carbono e pode ser utilizado para a geração de energia elétrica, térmica ou mecânica, contribuindo para a redução de custos em uma propriedade rural, por exemplo. Fatores como oxigênio, temperatura e pH interferem em uma boa fermentação. A presença de oxigênio no sistema altera a microbiota do biodiescador e com o oxigênio corre a oxidação da matéria orgânica, gerando mais dióxido de carbono no lugar do metano. A temperatura não deve sofrer grandes alterações, uma vez que pode desequilibrar a flora do biodiescador, afetando principalmente as bactérias produtoras de metano. As faixas de temperatura consideradas ótimas são de 30 a 35 graus Celsius e 50 a 55 graus Celsius. O pH, assim como a temperatura, também não pode sofrer grandes mudanças, pois também gera alterações à flora do biodiescador, sendo mais adequado entre 6,8 e 7,2. Os biodiescadores mais comuns são o indiano, o chinês e o canadense ou marinha. O modelo canadense ou marinha se diferencia dos demais por apresentar uma maior extensão horizontal do que vertical. Tal disposição permite que a estrutura esteja em maior contato com a radiação solar, favorecendo a fermentação e aumentando, assim, a produção de biogás. O biodiescador marinha é constituído principalmente por uma câmara de fermentação subterrânea, caixa de carga e por uma caixa de saída. A câmara de fermentação é revestida com lona plástica e esta retém o biogás, de modo a formar uma campana de armazenamento. A caixa de carga é onde o material orgânico é inserido e a caixa de saída é por onde o fluente é liberado. O modelo canadense é muito utilizado no Brasil pela sua versatilidade, podendo ser utilizado tanto em pequenas como em grandes propriedades. Suas principais vantagens são a maior área exposta à radiação solar, o que aumenta a eficiência de produção do biogás, a ausência de restrições quanto ao tipo de solo para sua construção, possuir uma comunicação entre a caixa de carga e o digestor em alvenaria, o que evita entupimentos e facilita manutenções, além de possuir a limpeza facilitada devido à cúpula ser de fácil remoção. Sua principal desvantagem é o custo elevado para a construção da cúpula.